Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre antibióticos naturais. Geralmente, o que mais acontece nos dias atuais são infecções. Infecções podem acontecer a qualquer momento do ano, da estação, porque você sabe que as infecções são oriundas das bactérias, principalmente. Hoje nós vamos falar de bactérias, pode ser de vírus. Mas as bactérias estão aí em uma escala bem, digamos que, alarmante, causadoras de infecções. Você sabe que a bactéria é um ser unicelular, mas é um bichinho microscópico e muito complexo. É, porque elas se organizam de uma certa maneira que, até mesmo alguns antibióticos, não as afetam. Ou seja, não extermina esse tipo de bactéria. Agora, quando você pensa em bactéria, você não pensa só em germes que podem causar infecção ou doenças aí no seu corpo. A gente tem as chamadas boas bactérias no nosso corpo. A nossa pele está cheinha de bactéria. O nosso intestino está cheio de bactéria. Os nossos genitais estão cheios de bactéria. Em todos os locais do nosso corpo, a gente tem essas bactérias amigas. E é muito interessante esse tipo de coisa, né? Que é uma simbiose, é uma cooperação mútua, digamos assim. A gente sabe que as bactérias do intestino são muito importantes, principalmente para o nosso cérebro. O nosso sistema nervoso. Mas a gente tem várias bactérias que causam problemas. Por exemplo, a bactéria que está no seu estômago, que é a Helicobacter pylori. Ela pode causar gastrite em você, pode causar úlcera em você. A Escherichia coli pode causar problemas de intoxicação por alimentos. A gente tem algumas outras bactérias, por exemplo, que pode causar meningite, gonorreia, pneumonia, os estreptococos, por exemplo. Então essas bactérias, elas são, digamos que as grã negativas. É aquela bactéria que acaba causando uma infecção em você. E dependendo do ambiente que uma bactéria boa estiver no seu corpo, se ela migrar para outro ambiente, ela já passa a ser nociva. Ela vai te causar males, porque aquele novo ambiente onde ela está, pode ser um órgão ou qualquer sistema do seu corpo, não é apropriado para ela. Caso, por exemplo, de uma bactéria do seu intestino, se ela conseguir migrar para o pulmão, ela vai causar pneumonia em você. Então essas são as particularidades das bactérias. E nesse vídeo, eu quero mostrar para você que existem algumas ervas e alguns alimentos do nosso dia a dia. Uma coisa natural que você pode ter até mesmo aí na sua horta, pode ajudar você a combater as infecções ou melhor, prevenir das infecções. Porque se você tiver aí com um sistema imunológico bacana, você vai evitar muita coisa. A maioria das infecções acontece por fraqueza do sistema imunológico. Não estou falando que quem tem um sistema imunológico bacana não vai ter uma infecção. Não é isso, mas vai ajudar também. Então eu vou falar aqui algumas plantas e alguns alimentos que são antibióticos naturais que você pode estar usando no seu dia a dia. Os probióticos são alimentos muito interessantes para você utilizar. Por quê? Os probióticos, eles são bactérias. Por exemplo, os fermentados, eles contêm esse tipo de bactéria, que é a bactéria amiga. O interessante é que se você tem, digamos que, a população de bactérias amigas no seu corpo em uma quantidade adequada, essas próprias bactérias funcionam como se fosse uma retaguarda, impedindo o aumento exagerado das grãs negativas, daquelas bactérias que causam infecções. Então até mesmo as bactérias boas ajudam a não deixar que aquelas bactérias ruins se multipliquem demais. É bem que aquela coisa mesmo de polícia e bandido, se você tiver mais polícia do que bandido, elas vão ficar aí no controle, tá certo? Todos esses alimentos fermentados são interessantes para ajudar. São os probióticos que eu acabei de falar para você. Além disso, o aloe vera também é uma planta muito interessante para controle de infecções e para prevenção também. É a nossa famosa babosa. O turmeric também é um condimento muito bacana, que é o açafrão da terra. O vinagre também funciona de uma maneira espetacular como antibiótico e anti-inflamatório. O vinagre de maçã, ele também é muito interessante, principalmente para o seu estômago e para as bactérias que estão ali no estômago. Helicobacter pylori, que é uma bactéria aí do seu estômago, você tem ela no seu estômago. Só que o que não pode acontecer é que a população dessa helicobacter pylori aumente demais. E o vinagre de maçã é muito interessante, principalmente para as pessoas depois dos 40, 50 anos. Quando o ácido do estômago, ele começa a decair, você tem pouca produção de ácido clorídrico. O gengibre, o alho, são ótimos alimentos, condimentos também, para você usar no caso de proteção contra as bactérias e até mesmo para o tratamento de infecções por bactérias. Já é conhecido há muitos milhares de anos que o alho, ele é um antibiótico natural. O limão, ele também é conhecido como um antibiótico natural. Até por causa dos compostos fitoquímicos que há no limão e também por causa do seu pH funcionando bem parecido, por exemplo, com o vinagre de maçã, principalmente controlando a questão do estômago. Além desses alimentos e dessas ervas que eu acabei de falar para você, no seu dia a dia, você pode usar vitamina C. Pode ser de qualquer fonte que você queira. Pode ser do limão, pode ser da laranja, pode ser da couve, que a couve também tem vitamina C e muitos outros nutrientes. Então, uma dieta bem elaborada é interessante para a prevenção de infecções também. Bem, o que você deveria cortar para prevenir infecções? Usar o mínimo possível, por exemplo, de açúcares refinados, alimentos com farinhas refinadas, cortar o uso, por exemplo, do álcool e de alguns outros alimentos que a gente usa no dia a dia, que a gente sabe que é propício, ou seja, ele abre margens, abre portas para você ter essa recorrência de infecções por bactérias. Então, eu espero que tenha ajudado você com esse vídeo, dizendo para você aqui os antibióticos naturais. É claro que existem outros, pessoal, eu falei alguns deles, mas se você der uma olhadinha mais a fundo, principalmente em estudos científicos, você vai achar muitos antibióticos naturais que podem te ajudar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha e até o nosso próximo.